Luísa, bom dia, Alice. Bom dia, Aninha. Diga, Luísa. Luísa, só um pouquinho que eu já vou te ouvir. Espera aí que eu já vou te ouvir, porque agora enquanto os colegas estão entrando eu fico apitando, aí eu não consigo te ouvir direito. Pode falar, Luísa. Aliás, se nem me repara com a bagunça do meu quarto, que dá vontade de dormir pra sempre, sabe? Dá vontade de fazer o quê? Dormir pra sempre. Nada, Luísa, você dorme de tarde. Mas aí, Luísa, quando você dorme parece que você morreu, porque você não acorda mais. Acordo sim. Bom dia, Lara, Isaac, bom dia, Isabelle, Luísa, João, e Isabelle. Mas tá fazendo calor, Luísa, você não vai conseguir dormir de tarde. Mas segunda-feira que vem você dorme, de manhã acorda nove horas. Hoje eu vou ficar na piscina. Ai, só esqueci de escrever, a gente não precisa, eu vou lá. Só escrever e já volto. Então vai. Oi, Isaac. Oi, você quer conhecer uma outra pessoa? Outra pessoa? Ah, é uma pessoa? Como é que essa outra pessoa chama? Oi, Isaac. O mesmo nome da minha tiga. Ah, é o mesmo nome da minha tiga? É menina? Oi, Isaac. Olha que bonitinho. Me dá, Isaac. Dá ela pra mim, ela é tão fofa. Sim, Isaac. Ela já tá querendo, já tem sócios aí na sua gatinha. Bom dia, Jonathan. Bom dia, Lara Mares. Bom dia, Giovana. Pode, Giovana. Daqui a pouquinho eu vejo seus desenhos. Ô, Isaac, o nome é o mesmo? Fala pra mim o nome, eu esqueci. Professora, o nome é o mesmo. O nome é o mesmo. Que é? Qual que é o nome que é o mesmo? Tá. Tá, tá. Tá, tá. Ah, tá. Bonitinho. E essa aí, você achou? Você ganhou? Como é que foi? Professora. Peraí, gente. Só um burinho. Oi, Isaac. Aqui. O menino lá passou perto da casa da minha avó. Ele passou com uma caixa cheia de gatos. Ah, meu Deus. Aham. Começou de ir para a cama dele. Aí foi lá, aí eu fui lá ver. Essa aqui era a única fêmea, aí eu peguei. Hum, entendi. Ela é bonitinha, até parece com a outra mesmo. A outra também não era assim? Branquinha? Ela era só branquinha, só tinha uma estirinha preta aqui. Mas essa aqui é a maior. Ah, tá. Eu vi. Gente, eu prefiro pequenininho. Se a gente criar uma onça que é pequenininha, depois acostuma com a gente. Vai proteger a gente, nem a amiga pode chegar em casa. Bom dia, Heitor, Theo, Nicole. Tudo bem com vocês? Oi, professora. Oi. Bom dia. Tem um negócio que é mais barato do que uma onça. É muito mais brabo. Que faz muito mais na frente. O que é? Um cachorro? Um cachorro? Ô, Luiz. Pinchê? Ah, aquele bichinho orelhudo, cabecinha de comida. Gente, minha mãe só deixou ele ter peixe. O bichinho é bravo? Conhece o Pinchê, não? Eu sei. Professor, Luiz. Ele é mais bravo que uma onça. Professor. Ele é mais bravo que uma onça. E é melhor que ele não come tanto, né? Calma, gente. E é bom que ele não come tanto, né, Heitor? Porque ele é pequenininho. A onça vai comer o rosto. Ele é bonitinho também. Luiz. Vamos lá. Vamos organizar. Lara Nascimento. Pera aí. Luiz, espera a sua vez. Lara Nascimento, diga. Pronto. Hum? É que, né, eu tenho um yorkishire, né? Então, a minha prima disse que me deu um yorkishire, mas ela não me deu um yorkishire. Ela me deu um picha, porque essa cachorra, sabe, me mordei. Não é possível. Morde e come. Morde e come. Dorme, morde e come. Lara, não é porque ela é filhote, não. O dentinho dela não cai. Ela nasce sabendo morder. Professor, agora é a minha vez. É muito filho de dente dela. Às vezes algum parente dela era pincher, né? Aí ela tem um espírito de pincher. Ah, não tem. Ela foi... Espera aí, gente, calma. Eu estou vendo os dedinhos levantados, eu vou chamar. Deixa a Lara terminar. A Lara não terminou de falar, Luísa. Pode falar, Lara. Ontem? É que ela ontem, né, tinha uma cigarra lá na vida. Tinha uma cigarra lá na vida, aí a babalou. É que deve ter feito a barra. Aí começou, ó. Aí eu fui lá assim, né. Nossa Senhora. E lá. Eu fiz minha atividade assim, assim, na cabeça, assim, ó. Mas ela ficou irritada, o barulho irritou ela. Jonathan, no final da aula, ó. O Jonathan quer me mostrar o boneco da Disney. E a Giovana quer me mostrar uns desenhos. Fiquem aí, no final da aula eu vejo tudo. Tá bom? Ô, Lara. Você achou a pessoa agora? Ela é filhote? Eu sei que sou. Ela é filhote. Não, é por isso que ela é agitada assim. Depois ela vai melhorando. Luísa, espera a sua vez. Eu estou vendo o que você quer falar. Calma. Não. Primeiro dia que eu estava com ela, né. Eu não podia fazer o meu brilho na cama, porque ela já acordava pedindo para subir. É pelo filhote. Eu acho que ela está mais com medo. Acho que ela está mais com medo do que até porque ela acostuma. Você vai ver. Fala, Luísa Eduardo. Calma aí. Tá. Fala, Luísa Eduardo. E depois a Ana Luísa. Depois a Lara Marinho. Professora. Hã? Se for... Se minha mãe deixa eu ter um mascote, eu acho que ela só deixa eu ter peixe mesmo. Só tem que alimentar e ficar nadando. É, mas ele é bonitinho também. Fala, Aninha Luísa. Professora. Hã? É, eu tenho um escato para te contar. Quando eu era bem pequenininha, uns 5, 6 anos, eu tinha um cachorrinho. Que minha cachorra pincheira, ele engravidou de dois cachorrinhos. Uhum. Um foi da minha prima, o outro foi meu. O meu foi de preto e branco, né? Uhum. Aí, o professor não podia ouvir o barulho da minha porta, que ele já subia escasa. Uhum. Aí, só que num dia, ele fugiu. E ele achava que a rua era calma, né? Do jeito que ele vira, ele achava que era calma. Aí, o banheiro morreu. Ô, gente. É assim. Às vezes acontece. É... Peraí. Opa. Peraí, deixa eu consertar. Professora, se alguém me dá um pinche de presente, eu acho que eu recuso. Ele é demais, né? Heitor. É. Esse pinche, ele é demais. Professora, já viu. Peraí, Luísa. Peraí. Peraí, gente, que eu abri. Eu apertei o negócio aqui e não tá dando pra... Ah, não. Agora deu. Então, vamos. A Lara Marinho tá com o dedinho levantado. Vala, Lara. Bom dia. Peraí, Lara. Bom dia, Davi. Bom dia, Bruno, que entrou. Gabriel. Laysa. Fala, Lara Marinho. Aí a gente já começa. Professora. Oi. É, tem uns anos atrás que eu colecionava essas coisinhas. Isso é borracha? Olha. Não, porque é tipo brinquedinho que você tem que ter. Ah, tá. Tem que ter cuidado com seu irmão agora pra ele não engolir isso aí. Professora. Professora. Olha, professora. Olha, professora. Olha, professora. Tem nenhum. Professora. Nossa senhora. Mas eu perdi tudo. Que isso? Peraí, filha. O quarto ano. Eu acho que eu tenho 40 mil. Vai ter prova hoje, professora? Nossa senhora. Quarto ano, olha só. Essa que eu vou falar uma coisa. Essa que eu vou falar uma coisa. Vai ter prova? Prova não. Vai ter um exercício que vai ser aquele interdisciplinar que tem todas as matérias. Essa é isso que a gente chama de prova. Vai ter um... Peraí, deixa eu falar, já que vocês me perguntaram. Vai ter uma questão de inglês só, que vai ser daquelas comparações que a gente viu. Tá? Então é só ler a parte de comparações. Que vocês vão acertar. Tenho certeza. Oi. Eu vou acertar. Tá. Eu perdi. Eu tava falando aqui que ela nasceu de 21 de 2020. Já lá fica assim ainda. É, bebê. Bebê ainda. Então vamos começar. Quarto ano. Vamos começar. Muito grande, claro. É uma topoé? É uma topoé minúscula. É de barba lá. É pra colocar uma salada. É uma topoé do mundo. Tem que ir pra um dia. Vamos começar então, gente. Ó, quarto ano. Vamos lá. Então agora, ó. Agora o chat será... Porque aí vocês prestem atenção na aula, hein? Será apenas para dúvidas. Ou quem tá sem microfone. Ou quem está sem microfone. Tá? Oi. Professora. Oi. Aqui. Meu cachorro só sabe morder e arrancar pão. Ele deve ser bebê também. Daqui a pouco ele melhora. Se Deus quiser. Eu não tenho cachorro não. E nem é bebê nem nada. Então vamos ler. Eu tenho um que é filhotinho. Ele também só morde. É, ué. Eles estão afiando os dentes. Eles estão começando agora. Mas ele fica lá no meu sítio. Em outras cidades também. Entendi. Então vamos lá. Desligando o áudio. Luísa e Bernardo e Ana Luísa para a gente começar a aula. Daqui a pouquinho a gente conversa mais. Oi, Heitor. Rapidão. Tem dois cachorros lá na fazenda do meu povo. Uhum. Os dois, eles são meio amigos, assim. Mas um tem um ciúme do outro. Aí tem um pequenininho que a gente chama de... Sei lá. Aí tem o outro, ele é maiorzinho já. Aí a gente chega pra fazer cair no pequenininho. O outro, ele fica empurrando o outro. É porque ele acha que é propriedade dele, uai. Ele não quer. Ele fica com ciúme. Eles também têm ciúme. Você acha que não? Ele acha que é filho dele. Então. Eles têm ciúme também. Eles são... Eles sentem essas coisas. A Bibi, professora. Você viu? Vi não. Eu não tô ouvindo a câmera agora. Deixa eu ver. Cadê ela? Ah, Bibi. Tá aí. Bom dia, Bibi. Minhas duas alunas. Ei, Bibi. Bom dia. Bom dia, Própio. Bom dia, Laysa. Tudo bem? Bom dia. Ela deu. Gente, eu fico de cara com essa Bibi. De cara. Ela entende tudo. Então, vamos. Na aula passada, a gente aprendeu que a gente ama o Fibonacci, né? Confere aí se a gente anotou todas as respostas da 79 do colorido. Olha aí. Eu acho que aqui embaixo... Professor. Né? Pera aí, Luísa. Só um pouquinho. Aqui embaixo, eu expliquei pra vocês esse daqui que é de potência. E os outros todos foi fácil de fazer. Confere aí, gente, se todo mundo anotou. Página 79, número 2. Que o 1 era 55 e 89. 2 era aqui, ó. Professor, eu não anotei, não. Então vai, Luísa, anota. Eu nem tenho onde que tá meu livro. Vou procurar meu livro muito rápido. Aí fica difícil. Confere aí, gente. Aqui na trilhazinha azul, na linhazinha de trem azul aqui, ó. 10 e 16 que a gente completou. Na linhazinha roxa, lilás claro. 6 e 64. Na green, light green, verde claro. 15, 40. 15 e 40. Professor, que página? Aqui, Luísa, ó. 8 e 79. Do colorido, hein? Ai, foi a página que a gente fez hoje na sala de aula também. É? 79? A gente foi em colorido. Corrigiu? Tá. Teve gente que faltou aí. Então tira um print aqui da tela, ó. Depois anota as respostas. A sequência do que vou lá. Professor, o computador não dá pra tirar print não, eu acho. Não, mas você já fez essa também. Vamos pegar o preto e branco agora e vamos fazer. Eu sei como a gente tinha print. Terceira, volta no plano, o preto e branco tinha feito. Ô, o quarto ano. Você tem que clicar no botão do Windows, segurar e clicar. Mas eu não sei se em todos os computadores tem isso. Não, mas tem... Heitor, tem uma tecla que chama print screen. Que ele tira foto da tela. É isso, professora. Mas eu clico no botão do Windows, seguro o Windows e clico nessa tecla. Tá. Mas se você clicar só ela, depois você testa. Agora não, que agora era o da aula. Depois você testa pra você ver. Você clica só na print screen. Aí você abre o Paint. O Paint é aquele de fazer desenho. Aperta o Ctrl V e aí você cola a tela lá. Aí você tira foto da tela e cola ela lá. Eu gosto de fazer desenho, professora. É. Aqui, ó. Quem já terminou... Ele é mais importante, pode editar. Isso. Quem já terminou aqui a 79, já anotou tudo, vai abrir agora... Peraí, Luísa, eu volto lá. Vai abrir agora na 77 do Preto e Branco. Aqui na 77, eu já vou deixar vocês fazerem. Vocês vão olhar a figura e vão marcar aqui, ó. True or False. T ou F. Baseado na figura. Tá? Então vocês vão ver os comparativos aqui que vocês tentem fazer. Podem ir tentando fazer a 77 do Preto e Branco. Enquanto a Luísa e quem mais perdeu, copia aqui a 79 do Colorido. Workbook. Obrigada, professora. Professora. Oi. Diga. Tô ouvindo. Tô ouvindo. Pode falar uma coisa também? Pode, Luísa. É a página que é lá que eu mostro os meninos na árvore, foi de Paracasa, né? A 77. Isso. E agora a gente vai... Professora, agora eu posso falar uma coisa? Rapidinho, Luísa. Diga. Eu só vi hoje, professora. Eu terminei aqui e eu também queria falar que hoje a professora pôs música pra nós acordar. Hum. Vocês estão precisando, né? Semana que vem vai precisar mais ainda, porque vai dormir até tarde segunda. Ô, professora, eu posso falar uma coisa? Pode. Tô brincando, tá bom. Eu tô brincando. Uai. Então, vamos. É, porque todo mundo tá pedindo pra falar, depois você fala que não é mais pra falar. É. No final da aula a gente tem mais tempo. Porque tem coisa pra gente fazer. Tem mais alguém aqui, gente, na 79? A Luísa falou que ela já terminou. Mas alguém não tinha anotado da aula passada e tá anotando? Quer que eu espero e eu posso passar? Se ninguém falar nada, eu vou passar. Professora, que página é mesmo do falso ou verdadeiro? 77, Luísa. De qual livro? Colorido? Preto e branco, Luísa. Ok. Ninguém falou nada, eu vou passar essa daqui. Então, essa daqui eu tinha falado de para-casa pra vocês fazerem. Então, vamos dar uma olhada nela e depois a gente confere aqui embaixo. Então, vamos lá. A gente tinha how many boys. Quantos garotinhos aqui na figura? 10. Quantos garotinhos? 10. 4. 3. 3. 4. Quantos, Luísa? 4. 4. 4. Tem um ajoelhado aqui, ó. 4. Eles estão com os... O que eles estão brincando aqui, ó? Gadgets. Gadgets. Eles estão com os gadgets. Então, na luzinha... E também tem uma luz, professora. Tem, tem uma flashlight, uma lanterna. Então, ó. Tem uma flashlight aqui. Aqui tem walkie-talkies ou cellphones. A gente ainda vai ver. Esse aqui também tá falando. Temos aqui balls, ó. Bolas espalhadas. Tá de dia. Temos aqui uma bike. Bags, que são as mochilas. E eles estão aqui conversando. Então, vamos lá ver o que aconteceu aqui. The biggest boy. O que é biggest boy? O maior garoto. O maior garoto. He's talking. Talking é falando. On his... He's no seu cell phone. Ele tá falando no seu celular. O livro já marcou que essa é. True. Dois. Luísa, bom conselho. Lê pra mim e fala qual que você colocou. T ou F? There are lots of flowers in the yard. Isso. False. False. Então, Luísa leu assim, ó. Tem muitas flores no quintal. Não tem flores no quintal. Pronto. Por isso que ela marcou false. Pronto. Laysa, lê a três. Pronto. 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 Tô vendo. Pronto. Pode falar uma coisa. Pode. Tá tendo briga no chat. Obrigada. É... Vamos lá. Quarto... Ano. Hora da aula. Só um pouquinho. Peraí, Heitor. Heitor, só um pouquinho. Hora da aula agora. Sem conversa. E principalmente sem briga, né? Sem conversa e principalmente sem briga. Semana que vem, a gente já vai fazer exercício, né? Ó, semana que vem. E hoje? Só um pouquinho. E hoje? Já temos... Temos atividades. Então, vamos guardar a energia para concentrar. Não para ficar brigando. Energia para concentrar. Eu já ouvi, Luísa. Só um pouquinho. Concentrar. E não ficar brigando. Vocês são ótimos alunos. Vocês são ótimos alunos. Então. Vocês são ótimos alunos. Então, vamos parar com isso. Tá? Não quero ver mais conversa no chat, não. A única coisa que eu quero ver no chat é dúvida. ou mensagem de alguém que está sem o áudio. Só isso que eu quero ver. Obrigada, Laysa. Oi. Luísa, Eduarda. Professora. É Lara. Ah, não. Peraí, Lara. Tu não fala a minha... Hã? Professora. Eu caí. Eu perdi alguma coisa? Não. Lara, diga. É mais uma coisa. Luísa. Peraí, Luísa. Peraí. Lara Nascimento. Diga. No final da aula, posso te mostrar uma coisa? Pode. Fica aí. Vocês falam que vai me mostrar no final, aí vocês saem, aí não tem como ver. Então, vamos lá. Três agora. A Laysa vai ler pra gente. A Laysa não ficou. Ela falou que você está linda. Engraçadinha. Conexão. Laysa, lê pra gente a três e fala qual letra você colocou. T ou F, por favor. Prontada é pra você lhe escutar. Tá. É porque em cima está tendo obra. Eu percebi, mas pode falar rapidinho. Tá. There are five balls in the air. True. True. Então, ó. Tem cinco bolas no quintal. Então, ó. One, two, three, four, five. Então, tem cinco bolas no quintal. Heitor. Professor, eu posso ler a próxima? Luísa, peraí. Eu vou te chamar. Calma. Heitor, lê a quatro pra mim e fala se você colocou T ou F. Tá. Deixa eu pegar aqui na página. Não estava nem tudo, Heitor. Uhum. Quatro. It's hand. Hand. Sabe assim? Hum. Esse eu não sei o que é pastor. Eu não sei o que é raining. 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 É chovendo. Então, Heitor. It's raining. Peraí. Calma. Heitor. It's raining. Tá chovendo? É falso. Falso. Então, Heitor colocou F aqui na número quatro. Luísa, Eduarda, agora. Lê a cinco e fala qual que você colocou, por favor. The boys in green, there are small than the boys in ten. Professor, eu não consegui fazer a tradução não. Tá certo. A tradução não. Continua. The boy in the white t-shirt is smaller than the boy in the black t-shirt. In the black t-shirt. Professor, eu não consegui fazer a tradução não. Então, vamos. The boy in the white t-shirt. O que é white t-shirt? Não sei. Camiseta branca. É o garoto da blusa branca. Isso. Então, tá falando assim, ó. O garoto da camiseta branca is smaller. É menor do que o garoto da camiseta preta. Isso é true or false, Luísa? Falso. Falso? O garotinho de branco não é menor do que o garotinho de preto? Não. True. True. Então, aqui vai ser... Tá? 5T. Isabela, lê pra mim a 6. Isabela Emanuele. Lê pra mim a 6, por favor. Me fala qual que você colocou. Você tá com áudio, Isabela? Tô, professora. Então, vamos. 6. E aí, fala qual que você colocou. Pode ler, por favor. Eu coloquei verdadeiro. Verdadeiro. Então, vamos ver se é verdadeiro, ó. There is a bicycle. Tem uma bicicleta. na frente da árvore. Na frente da árvore. Isso é verdadeiro ou falso, Isabela? Verdadeiro. Verdadeiro. A bicicleta tá na frente da árvore? Não. Não. Ela tá behind. Lembra que a gente viu? Então, não é in front. É behind. Tá bom? Então, por isso que esse é falso. Isaac. Oi, professora. Lê pra mim, por favor. A 7. E fala qual que você colocou. Que boys, women, great, queens, round, round. Coloquei verdadeiro. Então, the boys in grey t-shirt. Então, os garotinhos de blusa cinza. Tem lanternas. Eles têm lanternas, Isaac? Só um deles. Não. Os garotinhos de cinza. Não. Não. Então, aqui é F. Tá? 7 vai ser letra F. Tá bom? Bruno, lê a 8 pra mim e fala qual que você colocou, por favor. Bruno, tem áudio? Bruno? Posso ler, professor? Só um minutinho. Vamos ver se o Bruno tem áudio. Bruno? Não. Bruno não tem áudio. Pode ler, então. Giovana, né? Sim. Então, vamos lá, Giovana. Lê pra mim a 8 e fala qual que você colocou. Eu coloquei falso. 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 Ó, o garoto, the boy in the white t-shirt, o garoto da camisa branca, is listening. Ele tá escutando um MP3 player. Isso é falso. Não é verdadeiro. Então, ficou assim, ó. 2, F. 3, T. 4, F. Não tá chovendo, ó. Raining é chovendo. Anota aí, viu? Não só o Heitor, mas quem não sabia que raining é chovendo, anota aí. Rain é chuva. Raining, chovendo. 5, T. E o resto, F. Então, na verdade, ficou T. A número 3 e a número 5. 3 e 5, T. Todas as outras, F. Tá? 3 e 5, T. Todas as outras, F. Beleza, quarto ano? Professor. Sim? Na hora que eu lia aí, eu, no negócio do Raining, eu lia pra Raining. Aí, eu pensei em raio. E aí, eu falei, ó. O raio? O raio, na verdade, é thunder. Eu sei que é o jeito de que eu não sei como. Isso entrou na minha cabeça. Aí, eu pensei pra mim. Ah, entendi. Não, não tá chovendo. Eu sei como é que é. Eu também tinha cismado na minha cabeça que tem um lugar na Holanda que eu cismei que é na Alemanha. Amsterdã. A minha vida inteira eu cresci achando que Amsterdã era na Alemanha. Quando eu descobri que era na Holanda, eu fiquei decepcionada com a minha própria cabeça. Mas até hoje eu tenho que ter o maior cuidado com isso. Que eu falo que uma é na outra. Tem uma filha de uma amiga da minha mãe que mora em Amsterdã. Então, ficou mais fácil de eu lembrar. Mas, vira e mexe, eu falo que Amsterdã é na Alemanha. Não sei, é os três assim que a gente cisma, né? Depois fica difícil de tirar. Mas, enfim. Vamos lá. Terminamos aqui? Então, vamos. Continuando. Na 78, ele fala para a gente colocar os números, dependendo da situação. Então, ó. Look, observe. Read, leia. And number the pictures. Enumere as figuras. Então, aqui na primeira, a gente tem uma pessoa fazendo shopping, comprando. Shopping é o verbo comprar, tá? Não é só o shopping que a gente entra lá dentro, não. O lugar, não. É o verbo comprar. Aqui a gente tem... É, mas a gente vai para comer, né, Ito? A gente não vai para comprar, a gente vai comer. Eu prefiro ir para comer. É, eu também. Mas tem cada hambúrguer, cada negócio. Vamos lá. É terrível, né? Porque a gente só come porcaria. Mas é bom também. Então, aqui, ó. Aqui elas estão playing cards. Esse negócio é igual ouro. Faz caro para banal. Aqui eles estão playing games, né? Jogando, brincando de jogos. E esse último aqui, ele está contando dinheiro. Isso aqui é um bolo de dinheiro. Está parecendo um docinho enrolado, mas é um bolo de dinheiro. Então, vamos lá. I do my math homework. Ele está fazendo para a casa de matemática. I play card games. Quem que está jogando jogos de cartas aqui? O primeiro, o segundo ou o terceiro? Carta, ó. Carta. I play card games. Esse aqui, ó. Então, vamos colocar o dois aqui. Jogando jogos de cartas. Dois. Esse aqui é o bolo de dinheiro, então. Um, dois e três. Ah, desculpa aqui, ó. Um, dois e três. I count my money. Eu conto o meu dinheiro. Quem está contando o dinheiro? Esse, o primeiro ou o segundo? O que está com docinho. O que está com docinho, é. Aqui, ó. Então, aqui ficou três, que ele está contando o dinheiro. I go shopping. Eu faço compras. Eu vou fazer compras. Esse aqui, ó. Número um. Então, essa ficou assim, ó. Quatro. I go shopping. Two. I play cards. E three. I count my money. Eu conto o meu dinheiro. Aqui na dois. Professor Lê. Oi. Então, né. Eu estava aqui fazendo minha aula e eu comecei a escutar um monte de barulho de lá fora. Quando eu fui ver, né. Minha cachorra, ela fica presa porque... De manhã, né. Porque, se não, ela morde o outro que é maior. Porque ela é muito agressiva, sabe por isso? Aí, foi lá e ela se soltou. Ela já se soltou umas três vezes. Aí, o que é isso, gente? Aí eu tenho que sair da aula e ir lá pegar ela, colocar de novo, colocar a gradinha e depois ela vai lá e vai de novo. Ela pula a grade? Eu não tenho descanso. Ela pula a grade? Ela... Não. É que sabe aqueles pesos de academia que eles têm... Que ele é reto no meio e tem, tipo, duas balinhas do lado? Uhum. A minha mãe tem. Aí, ela coloca, assim, a... Como que chama? A gradinha, né. Encostada na parede e encosta o negócio. Aí, foi lá e ela fica se agarrando na parede, assim, e passa. Aí, você deixa que ela resgatar ela. Danada. Bagunceira. Mas é filhotinha assim mesmo. Não tem jeito, não. Aqui, gente, ó. Na dois, ele fala pra gente... Faz um ou outro. É. Porque ela que morde ele. É pra você ver. E ele é bonzinho. Porque se ele quisesse, ele mordia ela e ia machucar ela. Aqui, ó. Dois. When do you use numbers? Quando você usa números? Faça uma lista. Só que o livro, como sempre, de vez em quando... Como sempre, de vez em quando... Ele pede pra gente fazer uma coisa, mas não dá espaço. Então, aqui ele colocou assim, ó. Fala sempre, professor. É. Então, aqui ele colocou assim, ó. Quando você usa números? Faça uma lista. Aí, ele já começou a lista. A gente não vai continuar porque não tem muito espaço aí, ó. Quando eu faço matemática na escola? When I do math in school? When I play tennis? Quando eu jogo tênis. Por que que quando eu jogo tênis eu uso números? Pra contar o placar, né? Alguém consegue pensar em mais alguma coisa que a gente usa numbers? Quando eu? Esse livro só fala de tênis, professor. Eu penso. Eu penso. Quando eu vou pagar. Ana Luísa. Ana Luísa. Ana Luísa. Ana Luísa, o que mais que você consegue lembrar que a gente usa números? É. Quando nós vamos fazer números. O placar do futebol. Peraí, gente. Peraí. Ana Luísa pediu pra falar. Fala, Aninha. O placar do futebol pra ver quanto que tá um time e quanto que tá o outro. Isso. É mais ou menos aquele ali do tênis. Alguém mais consegue pensar em mais alguma coisa? Quando você vai pagar. Quando vai pagar. When I pay. Opa. Professor, eu não sei se tá certo, mas na hora. Ah. When I. Na hora. Não vou colocar pay, não. A hora. Marca a hora. When I use money. Quando eu uso dinheiro. Eu vou colocar uso dinheiro. Use money. Porque aí pode ser na hora que a gente paga, mas também na hora que a gente recebe. Que aí eu acho que fica melhor. Quando a gente usa dinheiro. Quando a gente marca as horas. Então vamos escrever aí, ó. Count hours. Tá? Quando a gente conta as horas. Não é isso? Então esses daí dá pra colocar, ó. Não tem muito espaço não, mas esses daí dá pra colocar. Então quando a gente conta as horas, quando a gente usa dinheiro, a gente use numbers. Beleza? Só esses dois aí. Tranquilão. Então, ó. Anota esse aí e vamos passar pra próxima. Pessoal. Sim? A prova vai ter que hora? É... A Fernanda que vai aplicar. Pô, é a prova de inglês? A Fernanda vai aplicar? Não. Hoje não é prova de inglês, não. Hoje é a prova da... Prova não. Hoje é o exercício interdisciplinar. Tem uma questão de inglês. Ó. Tem uma questão de inglês. Quando for... Pera aí. Quando for só a de inglês, eu que vou aplicar na aula. Tá? Mas a gente vai marcar a data ainda. Mas eu geralmente gosto que seja na quarta-feira. Acho que vocês estão mais descansados na quarta e ainda não estão... Tão agitados igual sexta. Mas, professora, como é que eu não vou estar descansado na quarta em que nem chegou sexta? Calma. Calma. Que a gente vai marcar isso. Eu tô, professora. Você tá acostumada a dormir tarde nas férias. Você dorme tarde todo dia. É. Mas vocês estão de férias não. Vocês estão em aula. Continuando aí, ó. 78 a 3. Ele fala assim, ó. Corrija as frases. Pra gente corrigir essas frases, a gente vai precisar abrir o livro colorido na página 78. É aquele textozinho do Fibonacci. Que é o nosso matemático favorito. Favorito não, né? Um dos matemáticos que a gente gosta. Vocês vão ver o texto e vão consertar nas frases. Se não quiser copiar a frase toda, não tem problema não. Só olha o que tá errado aqui, risca e coloca a palavra certa. Por exemplo. The numbers we use today. Os números que nós usamos hoje. Are called Roman numbers. Numbers. São os números romanos. Então vocês vão ver lá no texto se isso tá certo. Se estiver errado, vocês vão riscar aqui e escrever o número certo que a gente usa. Leonardo Pizzano Fibonacci was a German professor of math. Foi um professor de matemática alemão. Olha lá no texto e vê se isso tá certo. Ele também was in South Africa. Foi pra África do Sul. Vamos ver se é verdade. Vamos consertar se não for. Tá? Então vou dar uns minutinhos pra vocês corrigirem aí. Oi, Thor. A gente vai colocar o número 1 em Jorá, Victor? Isso, Garoto. É. Eu vou te mostrar o Jobson. Que é um amigo meu que eu ganhei. Só que foi no dia das crianças. Ele já tá murchando. Calma aí. É depois. Não, eu vou te mostrar agora, gente. É. Podem ir fazendo essa, gente. Soltou a notícia? Não, prof. Ele tá falando de um negócio de estudo. De cinco matemática que eu tenho que estudar. Ah, tá. É de balão, Heitor? Ah, tá. Mas isso aí é um balão pintado? É um balão pintado. Ah. E na hora que você apertou, ele ficou diferente. Cadê, gente? Heitor, deixa o Jobson aí. Vai corrigindo essas frases pra gente poder corrigir daqui a dois minutinhos. A Lara tá ali tomando. O que é isso, Lara? Café ou chá? Café ou chá? Aí ela fez assim. Café ou chá? Fala. Chá. Eu também gosto de chá. Tomo café, não. I don't drink coffee. Não bebo café. Eu só gosto de chá de pêssego. Pêssego? Tem que experimentar outros, Lara. Tem um monte de chá gostoso. Acabou? Ainda não. Tô dando um tempo pra vocês fazerem um exercício. Jonathan. Jonathan. Pronto. Fim dia. Jonathan falou que eu não gosto de chá. Ah. Minha mãe é louca do chá, né? Aí eu pedi pra ela fazer um chá pra mim. Aí ela me torna de morango com maçã. Eu fico com três meses na geladeira e eu falei que eu ia tomar. É assim que são essas pessoas. Mas agora que tá no frio, Lara, às vezes se ela fizer isso, tiver um chá lá na geladeira, você pega o chá e espreme um limão nele. Fica uma delícia. Não é a Lara. A Lara concordou. Não é a Lara. Chá com limão modelista. Professor, eu fui o único que eu acreditei que naquele ano que estava muito calor e começou a fazer frio e que ia continuar frio. E que aconteceu que tá frio. Mas hoje, Heitor, hoje já tá mais calor. Até ontem a gente tava com uma blusinha. Agora hoje a gente já tirou. Hoje a gente já tirou. Heitor, ontem de noite a gente tava morrendo com a blusinha. De calor. Isso. Ah, tá. Achei que você ia falar de frio. Quarto ano. Essa conversalhada aí é porque já terminou, né? De corrigir todas as frases. Sim? Sim? Ou não? Sim, trouxe. Sim. Não, professora. Fica brincando aí com uns balõezinhos. Não dá tempo de fazer as coisas. Oito e meio. Balãozinho. Jobson. Jobson. Não, ele é o Jobson. Ele é o Jobson. Então vamos, Heitor. Deixa o Jobson aí pra você liberar essa mão pra ser anotada. Daqui a pouco você pega ele de novo. Não, mas o Jobson já tá dormindo no chão. Mais dois minutos aí a gente corrige. Já são oito e meio. Ele dorme no meu tapete. Entendi. Leonardo Pizzano Fibonacci. É um bom nome pra colocar no próximo bichinho aí, ó. Fibonacci. E aí, Fibonacci? Ninguém vai entender nada, né? Mas tudo dá. Mais um minuto e a gente corrige. Fibonacci. E aí, Fibonacci? Professora? Yes. Pronto. Pode falar, meu bem. Sabe esse frigonacci, sei lá o quê? Aham. Sabe o que parece? Aham. Frango com tomate, professora. Nada mais um frigonacci. Dá fome, então, né? Ao invés de querer fazer matemática, a gente fica com fome. Isso. Frango com tomate. Frango com tomate. Eu nunca comi, não. Será? Frango com tomate. Tô pensando. Você nem gostou de frango. Eu não gosto. Nem tomate. Hã? Frango com tomate. Não, frango é bom. Eu não sou muito fã de tomate, não. Mas eu como. Eu só gosto de frango, tipo, empadinha, em macarrão. Ah, então se eu te der um frango empanado, fritinho, você não vai comer, não? Nuggets é diferente, minha filha. Aham. Vocês sempre são tudo igualzinho. Cheio de vontades, esses meninos e meninas. É frango do mesmo jeito. Mas, tipo, aqueles que têm natal, eu não ouvi. Aqueles que têm onde? Eu não ouvi. Eu não ouvi. Aqueles que têm onde? No natal. Natal. Quem falou? Eu não. Como? Professor. Oi. Professor, está rolando um brigo no chat. Meu Deus, esse povo hoje está assim. Sabe o que eu fico impressionada? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou anotar os nomes. Sabe o que eu vou fazer? Ele falou que para Ana Luíza era bom o negócio do café e chá. Só que para ela, para a Isabel, ela não gosta de café e nem chá. E aí a Ana Luíza começou a brigar com ela porque ela escreveu Ana Luíza com Zê. Sabe o que ela não sabia. Quarto ano, olha só. Eu vou anotar os nomes de quem está no chat. Porque aí quando sair as notas e tiver nota baixa, eu vou falar assim. É porque eu não fico prestando atenção na aula. Fico prestando atenção com coisa que não faz diferença. Eu já não tinha falado para deixar o chat só para dúvida ou para quem está sem o microfone. Vocês já estão no quarto ano. Não precisa disso. Não faz diferença se a pessoa gosta de uma coisa e a outra não gosta de outra. Cada um tem um gosto. Cada um tem uma vontade. Não faz diferença se o coleguinha gosta disso e eu não gosto. A única diferença é ele tem o gosto dele, eu tenho o meu gosto. Só isso. Tá? Só isso. Então vamos parar com isso. Prestar atenção na aula que agora a gente vai corrigir o exercício. E a partir do ano que vem também, do quinto ano, esse livro tem muito exercício parecido com esse. Para a gente corrigir as coisas. Então vamos lá. Número 1. The numbers we use today are called Roman numerals. Nós usamos são os algarismos romanos? No. No. Nós usamos os hindu-arábicos. Ó. Hindu-arábic numbers. Leonardo Pizzano was an Italian professor. Tá? Só que aqui vocês não vão colocar só Itália, não. Vocês vão colocar A-N Italian. Porque quando aqui a palavra começa com vogal, esse A aqui na frente recebe um N. A-N. In. Tá? Leonardo Pizzano was in South Africa. Ele estava na África do Sul. wrong, errado. Não é África do Sul. Era África do Norte. North Africa. Os números na Itália eram mais fáceis do que os da África. Errado. Os números da África eram easier. Easier é mais fáceis de usar do que os da Itália. É o contrário. Por isso que trocou. Lembra que a gente falou? Quando a gente começou a ler, eu falei, gente, a gente tem que agradecer esse homem. Porque se não fosse ele, a gente ia estar usando os romanos. Se a gente não está usando os romanos, é porque os da África... Mais ou menos eles estão usando os romanos. Isso. É porque os da África do Norte são mais fáceis de usar. Por isso que eles são nossos numerais hoje. Nós não podemos ver os algarismos romanos hoje. Errado. We can see. Sem o T. Porque o T é a negativa. Consertem aí e vejam se vocês fizeram tudo certo. Enquanto isso, quem já foi terminando, na página 79, já vai ligando aí os hindu-arábicos nos romanos. Oi, Ana Luísa. Por que que Itália em inglês é sem o ar? Porque é outra língua, né? Cada língua tem um jeito de fazer. No inglês eles preferiram colocar assim. Itália. Ele é italiano. Não é o país Itália, não. Itália é Italy. Isso aqui é italiano. Um professor italiano. E percebam que é, a nacionalidade é com letra maiúscula. Em inglês ela é considerada nome próprio, tá? Então, ó, German professor, professor alemão. Italian professor, professor italiano. Enquanto isso, quem já terminou, vai pra 79 e já vai ligando os hindu-arábicos nos romanos. Então, professor, depois disso, você pode fazer o papagaio? Pode. Deixa eu explicar o papagaio, ó. O papagaio, vocês vão transformar os números hindu-arábicos em romanos. Quando vocês transformarem, cada número aqui vai ter uma cor. E aí vocês vêm aqui no papagaio, vê qual que é o número que tá aqui e qual que é a cor que tem que colorir. E aí vocês já podem colorir o papagaio. Vou deixar o papagaio de para-casa, porque aí não gasta tempo da aula colorindo. Porque colorir é um negócio que vocês não precisam da professora pra fazer. Vocês já estão no quarto ano. Se estivesse no primeiro ou no segundo, podia até ser. Mas vocês já estão no quarto, né? Então façam o papagaio de para-casa. E essa daqui também, ó. A 79, número 1. Que é só ligar os hindu-arábicos nos romanos. Tá? Enquanto isso, quem não terminou, ó. Pode ir olhando aí pra poder corrigir. As palavras que estão erradas. A aula não acabou ainda não, hein. Calma aí, que ainda faltou dois minutos. Professor, eu tenho uma notícia triste pra te dar. Que, Lara? Acabou? Era de que, Lara? Prof, lembra que eu te pedi pra te mostrar uma coisa no final da aula? Lembro. Fica aí que você me mostra. É de tamanho, meu lá. Não? É. É bom também. Acho que é de tamanho. Bom também. Bom também. Quarto ano. Então, ó. Oi, Isaac. Eu já fiz aquela atividade lá que você já mandou pra fazer a aula lá da página 79. Já fiz a do papagaio e já fiz a 3. Uai, que menino rápido. O que é isso? Nem vai ter para casa. Então, quarto ano. Vocês vão fazer. Ó, deixa eu só colocar aqui. Já chamo você, Luísa. Então, vocês vão fazer a número 1 da 79. Que é só ligar os hindu-arábicos nos romanos. Quando a gente chegar, a gente corrige. O papagaio. E aqui embaixo também tem a sequência do Fibonacci. Que é aquela que a gente viu. Que vai colocar o número aqui. A soma dos dois antes dele. Então, a soma dos dois antes dele vai dar o número aqui. 5 mais 8, 13. 8 mais 13. Um outro número. Então, vocês vão fazer. Deixa eu colocar aqui, ó. Homework. Workbook. 79. Número 1, 2 e 3. Quem na aula que vem, quando a gente chegar, a gente faz igual a gente fez hoje. A gente já chega corrigindo essa daqui. Tá? Então, ficou de para casa a página 79 do Preto e Branco. Beleza? Quem quer me mostrar alguma coisa e quiser me falar, pode ficar aí e mostrar. Pode mostrar a professora. Um beijo. Até quarta. Sexta. Eu. Pode mostrar a professora. Pode. A Giovana tinha pedido. Calma, eu vou ver, Lara. A Giovana tinha pedido no chat para me mostrar alguma coisa. Professora, não estou me dando de copiar. Ah, desculpa. Pera aí. Deixa eu colocar para cima. Pronto. Tem uma notícia boa. Boa. Diga. Na sexta? É. Ah. Eu não vou faltar mais. Eu vou viajar depois do almoço. Ah, tá. Que bom. Porque aí você não vai perder amanhã de aula. Ótimo. Beleza. É. Ótimo. Porque a gente já está terminando esse capítulo, Isabelle. Aí é bom que você não perde. Ah lá, Lara. Para você copiar. Pera aí, gente. A Giovana tinha pedido para me mostrar alguma coisa. Oi, Giovana. Como é que a gente tinha pedido para te mostrar alguma coisa? Hã? Professora, pode mostrar? Pera aí, Giovana. Só um pouquinho. O que foi, Luísa? O celular era a Giovana pedindo um negócio. Um monte de gente pediu para te mostrar um negócio. Um monte de gente pediu para te mostrar um negócio. São vários negócios. Pera aí. Deixa a Giovana me mostrar. Deixa eu ver, Giovana. Ai, que bonitinha. É a menina lá do Now United? Sim. Ah, como é que é o nome dela? Esqueci. Hina. Essa é a brasileira? Não. A brasileira é a... Ah, Ana. Essa daí é de qual país, Giovana? Não, não. Japão. Japão. Que linda. Nossa, o desenho ficou lindo. Tem esse do Christian, que é da China. Também do Now United. Sim. A cena da Alemanha. Alemanha. Aham. O Novo dos Estados Unidos. Ai, que bonitinho. E agora não é mais uma Inácia. Agora são pessoas. A pessoa que é essa. Essa. Uma pessoa qualquer. A gente viu. Não ficou legal? Uma caixa de Naruto. Uma caixa de Naruto. Então você mostra o papagaio na outra aula. O que mais, Giovana? Esse daqui, professora. Giovana, você tá colorindo ou você pintou? Deixa a mola. Nossa, tá aparecendo pintura. Giovana. Ela desenhou. Olha como é. Tá aparecendo pintura. É do Naruto. Ah, não. Só que esse daqui, do Naruto, eu errei. Porque a argola dele era pra ser branca. Sem querer eu vou... Entendi. Ah lá, a Lara te chamando, Giovana. Giovana. Esse é o meu ator. Giovana. 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 Oi. É um pecado. Giovana. Giovana, ficaram lindos com o seu desenho. Giovana. E mais o último, professora. Hum. Que legal. O da Adson Rei, que eu ainda não colorei. O de quem? Da Adson Rei. Ah. Eu ainda não colorei o dela. Ficou muito legal. Parabéns pelo desenho. Parece a Ana. Parece. Obrigada. A Lara Nascimento também queria mostrar. Lara. Sim. Vai. Não. Não. Mas são duas coisas, professora. Hum. Então. No primeiro lugar, né? Sabe a Lara Marinho, que tava mostrando as coisas dela, que ela tem pequenininha de casinha de boneca? Sei. Eu tenho aquelas de tipo de parecer de verdade, né? Aí, tenho vários grupos. Ah, gente. Aí, eu também tenho... Aí, eu também tenho... Eu também tenho... Ovo. Eu tenho... Ovo. Eu tenho... Ovo. Prato. Outro prato. Eu tenho... Esse negócio é como cortar. Ovo. Aí, eu também tenho... Ah, tipo a tábua. Frigideira. A maçã. Nossa senhora. Eu também tenho uma madeira. Top. Uma madeira larga que eu sabe de brincar. É uma coisinha toda. É muita coisa. A segunda coisa que eu queria mostrar, né? Era isso aqui, ó. Sabe? Eu não sei se tá bonita, professora. Eu queria te perguntar. Ficou, hein? Título. Que lindo. Faltou só... Faltou... Lara, só faltou o acento aí, né? No título. E professora. Aí, eu também tenho esse daqui, ó. Love Truth. Ah, que bonitinho. Ficou lindo. Ah, professora. Também tem mais esse daqui do Sasuke. Pronto, Isaac. Você tinha pedido. Ela fez. É. Olha lá. Bonitinho. João, prende o cabelo na próxima aula. Acho tão bonitinho seu cabelo preso. Tchau, gente. Quem mais quer mostrar alguma coisa? Tá pedindo. Posso mostrar? Eu tenho o borboleta. Luísa, eu vi na hora que você mostrou. É aquela de pôr no cabelo? É sim. Bonitinha. Professora, eu quero mostrar. Ela vai perder aí, porque você tá com o cabelão, né? Mas fora isso, tá de boa. Eu tenho um bilhão de borboleta. Professora. Oi. Eu quero mostrar. Fala, João. Eu vou mostrar. Eu quero mostrar. Fala, meu bem. Deixa eu ver. Mostra aí. Mostra. Pode mostrar. Eu estou aqui. Me mostre. Ah, é o Homem de Ferro. Que bonitinho. Ele dobra, né? Você mexeu com a perna dele toda? Tchau, Prô. Tchau. Mais alguém? Professora. Não, né? Oi, João. E mais um último. A professora. Ah. E mais um último. Provento que é o último. O da Renata. Tá o olho, gente. Nossa, desenha muito bem. Parabéns. Ficou ótimo, viu? Congratulations. Beijo, quarto ano. Bom intervalo pra vocês. Até sexta-feira. Tchau, Prô. Tchau. Beijo. Até... Friday. Sexta. Isso, até Friday. Até quarta. Não, hoje é quarta. Hoje é quarta. Tchau. Tchau.